Olá pessoal, Fabiano Costa do ComoFazerBonsai.com O curso online, online de verdade Então gente, eu vim hoje aqui dar uns toques como a gente faz E como se dá uma manutenção, algumas dicas de como se manter o seu minhocário Então eu vim mostrar algumas coisas aqui Como eu tinha algumas funções para fazer agora são rápidas Eu decidi gravar para mostrar para vocês Que nada como um vídeo, né? Aí fica tudo muito fácil, né? Uma coisa muito importante, gente, que inclusive eu não fazia É picar bem esses restos de vegetais Antes de colocar no minhocário Porque a composteira age de uma forma muito mais rápida Então é uma coisa meio até óbvia, né? Mas a gente custa às vezes a entender porque não tem a dica Então eu já vou dando essa dica Eu tenho aqui os alimentos, já estão até picados Eu cansei de botar pedaços grandes E eu não faço mais isso Então tem tido um resultado bem diferente Em questão de velocidade, de compostagem e fabricação do húmus Tá? Então o que acontece? Pega aquela só faquinha e pica bem pequenininho Tudo bem pequenininho Tá, gente? Miúdo O menor possível Não precisa ser também um absurdo, né? Mas tem que ser bem pequenininho Quanto menor, melhor Então eu já vou cortando aqui tudo E vamos dando outras dicas também Tá? Minhocário é interessante ter sempre uma caixa preta Manter fora do sol direto Tá? Sol direto esquenta demais As minhocas piram Então não é legal Pode matar Pode dar problema grave no seu minhocário É interessante Depois na hora de montar ali De botar isso daqui Eu vou mostrar pra vocês Fazer uma cobertura final Com uma... Com serragem Tá? O Gui Foi o cara que me vendeu essa minha Depois eu vou mostrar o meu minhocáriozinho ali É aqueles kits prontos Que a gente compra, né? Você pode fazer também De várias formas Tem na internet como fazer, né? Com baldes Com várias formas Que fica de graça, né? Mas eu decidi na época comprar Do Gui Gui é um cara que trabalha com paisagismo E... Muito competente no que faz Então a gente gosta de, né? Eu gosto de prestigiar também O trabalho dos meus alunos Então Eu tô picando bem aqui, né? Tem tudo que dá tipo de verdura Quem abre o vídeo agora Pensa que nós estamos numa aula de culinária, né? Então, ó Tá tudo bem pequenininho Aqui já tem um pouco que eu fiz Na semana No início da semana Então joga tudo junto Aqui dentro Tudo junto e misturado Outra coisa, gente Que tem aqui dentro também Eu tenho um porquinho da Índia Então o cocôzinho Do porquinho da Índia Eu coleto tudo direitinho Deixo num baldinho Daqui a pouco eu vou e jogo tudo ali Perfeito Ótimo Ó aqui Lembra da borra de café? Ó lá dentro Excelente Excelente Casca de ovo Tá? Isso tudo é muito importante Então Muitas Já ouvi muitas pessoas falando que precisa de uma boa oxigenação nas caixas Então é interessante ter um furinho na parte superior Nas caixas pretas, né? Onde vamos deixar Se não for preta Pelo menos que seja bem escura, né? Que não fique Porque Para não dar a tal da fotossensibilidade, né? Muita raiz Então tá aqui Tá vendo, gente? Ó É um bolo de tudo, né? Mistura tudo Aqui tem esterquinho de porco da Índia Tem casca de ovo Tem resto de Vários alimentos Não cozidos e não temperados, tá? Então É interessante também, gente A gente mexer naquele Humus de minhoca Naquilo dali Uma vez por semana É bem importante porque a gente oxigena aquilo tudo Tá? O chorume Na verdade não é muito chamado de chorume Porque dizem que chorume É o líquido que sai de todo aquele lixo Tipo um lixão E do minhocário é realmente o biofertilizante Mas dá para chamar de chorume também, né? Vamos chamar só para poder fazer Diferente do povo aí Então A gente evita sempre os cítricos, né? Alho E Em grande quantidade, tá? Cozidos Então Quando é um minhocário pequenininho É interessante Então deixar fora Cascas de cítricos Mas é Se for uma coisa muito grande Se for uma composteira de chão Aí botar pouquinho Não vai fazer grande diferença E tudo bem Tá? Uma coisa importante É sobre as minhocas, tá gente? Existem vários tipos Dá para comprar minhoca no No Até no mercado livre E a minhoca mais indicada É a minhoca californiana É porque Porque a minhoca californiana Ela come o seu peso todo dia Então se você tem 300 minhocas californianas Que é normal dentro de um minhocário Elas vão consumir e fazer 300 gramas de adubo por dia Então imagine que em 3 dias Vocês vão ter praticamente 1 kg de adubo produzido De forma gratuita, né? Então Esse é muito interessante, né? E esse é um dos melhores adubos que existe Orgânico Com micro e macronutrientes Então é um dos mais Adubos mais completos Que tem Eu vou mostrar agora na minha Composteira Como é que eu vou colocar isso aqui E o processo de cobertura Tá? Só dar uma pausa aqui Já vamos lá Então gente Tô aqui com a tampa Do meu kit, né? Que é meu minhocário Eu tenho uma coisa muito interessante Pra mostrar pra vocês Porque a gente vai jogando Casca de batata Casca de um monte de coisa E acaba que muita planta Acaba brotando da própria casca Até por causa De que esse adubo Ele é tão forte Que acaba fazendo Esse tipo de coisa Deixa eu vou abrir aqui Pra fazer compostagem O resto aqui Vocês já vão ver Só um segundinho Então gente Eu vou abrir aqui agora a tampa Vocês vão ver Que tá brotado Olha o tanto de broto Isso aqui é tudo broto novo Loucura, né? Então As minhoquinhas Tudo comportadas Tá tudo lá embaixo Isso aqui são brotos, gente Olha só Se eu tirar Vou mostrar pra vocês Olha as raízes Tá vendo? Se quiser plantar isso tudo Aqui serve como um adubo Como um planta Então o que eu vou fazer agora Só que pra mim Eu não quero plantar isso, né? Então Vai servir como um adubo Pra mim aqui Eu vou tirar Ó, aqui eu tinha colocado Manga Botei com casca Com a baga da manga E tudo Então eu já vou tirar Essa baga Isso aqui tá Muito difícil de se decompor Então eu tiro E vou dar uma revirada Eu vou revirar isso aqui tudo Porque o meu objetivo É realmente Oxigenar lá embaixo Já vou revirar Tudo isso daqui, né? Isso daqui já tá Já é o adubo A maior parte disso daqui, gente É o adubo pronto, ó O humus de minhoca Pronto Então Eu vou tirando E vou dar uma revirada geral Nisso daqui Era pra encontrar mais uns Pedaços de caroço de manga aqui Ó Cheio outro aqui, ó Então, ó Isso não se decompõe tão facilmente Então eu vou tirar isso daqui Eu quero coisa que ocupe espaço aqui Que seja bom pras minhoquinhas E que produza O adubo Ó Pedaço de toco Isso aí a gente tira Com o tempo a gente vai vendo que não interessa Então eu vou tirar Ó lá Aqui tá Mexi tudo Agora o que eu vou fazer Eu vou depositar aquele resto de Aquele novo Alimento todo Que eu tinha colocado Aqui pra vocês verem Pronto Tá tudo lá Vamos dar uma mexida Ó Pronto Isso daqui, gente Como o kit são três Essa daqui agora vai passar pra baixo E a outra que já tá bem consumido O material Vai vir pra cima E eu vou fazer o mesmo processo mais tarde Então só que como eu vou fazer isso aqui Pra fechar ele agora O que que eu coloco? Você pode botar um pouco de serragem aqui em cima Ah, não tem serragem É chato pra pegar Eu uso também, ó Folha seca Isso aqui é folha Pego nos meus próprios bonsais, gente Eu guardo às vezes as folhas secas Porque eu boto até por cima Do substrato De alguns Pra manter a umidade Então aqui, olha só Vou colocar essa folha seca aqui em cima Só pra manter essa umidade pra baixo Pra vinho aqui ficar lá embaixo Pra trabalhar tranquilo Pronto Aqui já vai dar uma boa oxigenada Já tá ótimo E tem a opção também Muita gente usa, tá? Eu vou usar bem pouquinho Porque eu não tô acostumado Só que também ela tá até aqui em cima Geralmente tá um pouco mais pra baixo A minha ficou muito cheia É usar um pouco de terra Só dar uma salpicada Pra dar uma segurada Ó, tá vendo que eu tô botando bem pouquinho Isso aqui é algumas dicas, gente Eu peguei no canal Da Horta Orgânica Horta Orgânica é um parceiro Logo logo vai ter também Curso deles Online Assim como tem o curso do Como fazer bolsa Pronto, aqui tá pronto, gente Então eu vou trocar, tá bom? Então eu vou pegar esse daqui Eu vou dar uma afastada na câmera Pra poder ver Eu fazer esse processo Só um segundo Então, ó Agora eu vou tirar É nisso que consiste Eu tiro essa parte E vou pegar a lá de baixo E vai jogar essa aqui pra cima E vocês vão ver que nessa aqui de baixo Que tem a torneirinha Onde vai estar sendo depositado o chorume Que é o biofertilizante Ó lá Tá vendo? Já tá pela metade ali Então eu tiro isso Coloco esse aqui pra baixo Pra ele dar aquela fermentada aqui E coloco esse aqui pra cima de volta Pronto, aí aqui é que vai ser depositado agora A coisa toda Aqui é uma fugitiva Aí, aí, aí Vai trabalhar Então aqui Como eu coloquei esse aqui pra cima agora Eu já vou lá E dou uma mexida Logo em seguida Esse adubo que tá aqui Praticamente pronto Só que tem muita coisa ainda orgânica Pra se decompor Eu vou deixar ele um pouco mais Aí depois já dá pra puxar esse daqui Tiro esse adubo orgânico Tiro as minhoquinhas pro lado Boto de volta Quando tiver cheio de material De novo Tá bom, gente? Então é assim que funciona Ó lá Agora vou isso aqui Vou deixar isso aqui seco Por mais Fechamos E volta lá pro meu lugar Embaixo da minha prateleira Que não pega sol Que é bem fresco E não pega chuva Pra não entrar água E não forçar no Na produção de chorume, né? Pra deixar realmente o chorume puro Tá bom, gente? Deixa eu sair daqui Pra cá um pouquinho Deixa eu levantar aqui Pra explicar pra vocês Então é isso aí, tá, gente? A ideia é uma cultura mais orgânica, né? Uma coisa que a gente possa fazer Reutilizar o lixo, né? De uma forma perfeita, né? Ao invés de jogar fora A gente reutiliza E transforma no melhor adubo Que existe e orgânico, né? Isso daí é bom pra todo mundo Então, muito obrigado Quem puder conhecer o meu curso De bonsai online É um curso que fica O pessoal compra e fica um ano Disponível Online Inclusive com O grupo VIP, né? Onde se torna Parte De uma comunidade De Pessoas que só querem realmente Estudar o bonsai Então É muito legal A gente tá botando Vídeo O tempo inteiro E quem tá lá Paga só pelo Pelo curso básico Que tá sendo feito E não por tudo isso Que tá entrando novo Lá agora Nesse momento Tá bom, gente? Muito obrigado Qualquer dúvida É só colocar aqui embaixo Quem puder Já dá aquele likezinho Por favor Pra motivar sempre a gente, né? É a gasolina, né? A gente gosta Que tá olhando lá Pô, o pessoal tá gostando Tá dando like É o nosso feedback Então isso é importante Pra quem faz vídeo Por isso que o pessoal Sempre diz Ah, deixa o like Deixa o like Porque a gente vê Aquele feedback O pessoal tá deixando like Porque tá gostando Então vamos continuar Nesse caminho Tá bom? Muito obrigado Pra mim é uma grande honra Um grande prazer Estar aqui Ensinando isso pra vocês É uma coisa que eu também Tenho um grande prazer Em aprender Então Quem não se inscreveu ainda Clica aí na bolinha vermelha E se inscreve no canal Todo dia tem vídeo Tá bom? Um grande abraço Muito obrigado Até amanhã